Os comedorzinhos para elas comerem e para beberem água, isso tem a se pôr. Quando isso estiver tudo corretinho, então vamos ter galinhas. Não gostei e, sinceramente, tinha passado demasiado tempo no galinheiro que eu fiquei um bocado nervoso e quis sair ali daquele momento. Isto não é lugar para mim porque se estão a dizer que coisas que eu faço não funcionam. Eu, claramente, não estou no sítio certo. Já temos errado? Sabes do Pedro? O Pedro? O Pedro vazou, não? Deixou o microfone em cima da mesa e desapareceu. Pois? Ele está em braça. Pois está. O Pedro vazou. Desapareceu, está ali o microfone dele. Isto é coisas do universo. Isto é coisas do universo. Ah, pois é. O que é que tu queres fazer? O que é que tu queres fazer? Vai lá para dentro. Não, é para estar aí fechado. Já andei um avião à procura dele, olha. O que é que tu achas que viu Pedro Nunes? Isto é a gozar. Uma reação assim tão drástica. Pôs o microfone e estava a andar apressado e agora a mãe ninguém se não deu. O que é que tu achas que viu Pedro Nunes? Não sei. Não sei o que aconteceu. Fácil. Ideia. Não sei se ele foi embora ou se não. Opinhou-se, dedicou-se, esteve sempre lá e sugeriu e teve estas ratificações do caseiro. E talvez não tenha gostado ou alguma conversa. Mas já não falou com ninguém sobre isso. Não. Estou, tipo, a pensar... Pô, mas o pessoal apercebeu-se do Pedro ter a... O Pedro passou cá para cima, não é, maniga? Pensei que ele tivesse vindo logo buscar a madeira para começar a fazer o coiso para acabar aquilo. Pensei logo. Mas o People está na sala. Ah, deixa eu estar. Eu prefiro estar aqui tranquilo. Tchau.